BELA 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 A nossa tropa é visor black, nacionalidade pop M Essa é a stop, letra é a stop, gloss de windows Não faz isso, Bela B, 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 Bela Bela quando está passando todo mundo fica Passa o pin só vai poder li olhar Ela, ela... dentro da coladeira na nada que vai parar depois de um cachorro driva Ela destruiu-se, nos magro, nos deixa incompleto Faço desfazer, nos deixo desfeito Assim não quero mais chorar no figurífico Ninguém me para ver comigo É tipo um cínico, rige o perigo no sentido Pela, é tipo que até mesmo deixa todo estendido Não faz isso, Bela B, 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 Bela 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 Não faz isso, B, Bela Não faz isso, B, Bela Não faz isso, B, Bela B, 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 Bela Não faz isso, B, Bela Vou dar imagem hoje Vou dar imagem pra gente aqui Aqui no Ampalô Em Toulouse Em Toulouse Oh, começa já a falar Começa já a falar pra publicidade Vai, 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 vai São dois, dez Dez Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Tá fazendo, dá razão Não Não Eu quero ir em Toulouse Bom É Uma cidade maravilhosa Vila Rosa, como bem conhecido Estamos aqui a divertir um pouco Fim de semana Bom Tem um feriado prolongado de quatro dias Dois dias de feriado E dois dias de fim de semana normal Vamos aqui a compartilhar com nossos irmãos Fazer um bom Um bom reencontro Um bom reencontro Hum Diviria ter um pouco Futebol Você quer a melhor parte da vida Tá bem Tá, tá Muito obrigado E aí cara Água que é boa não estás a trazer ele Ah, sabe Vamos, joga Não, não ligasse que é tanta É, foda É, foda É, foda É, foda É, foda Não era gole Foda Foda É, foda É, foda É, foda Fala em português Ah, não tem palavras Para descrever esse momento triste A imagem é nossa A população não está aqui para jogar a bola Não, não tem água Água Tem água assim Olá, aqui gente mongolê Boa tarde Gente mongolê Aqui estamos no doce de Campo Ampelô É que a gente estamos preparando para ir ao cano que vem aqui as duas semanas para o Marocos Então pedimos todo o Marta Mangolê aqui em Toulouse e França Verem a participar porque temos um autocarro que vai nos levar até o Marocco E tem os autores que estão lá a nos espera aí Merci beaucoup E si, senão Bem falado, bem falado Bom, gente Bonito Jogamos bonito Chega É, collケ Faleza, faleza Frosquinha, até bom 하루 Tras Não, velho Chão, char, char Boa, número 9 Vou Pego Tá fono, tá fono Golho, golho Vai se matar, você vai matar pai de alguém aqui hoje. Não, não. Aí o caralho. Calma, mamãe. É um filho, todo mundo tem filho aqui. Cuidado, não está com isso. O gajo já está grande. Está louco, está louco. Olha lá, abaliza, abaliza, abaliza. Golo, golo, filho. Golo, golo. Agora tem mais velho. Agora tem que chutar as partidas. Dani, tem que falar em publicidade. É verdade, estamos aqui, estamos aqui. Fala, fala, fala. Essa equipa é mongoleira. Essa equipa é mongoleira. Então fazer o quê? Estamos aqui a tentar organizar a malta angolana. Para podermos fazer um pequeno campeonato angolano. Com a comunidade angolana. E não só. É só por aí. Mas estamos juntos. Estamos juntos. Com a comunidade angolana. Nós somos de Guiné-Bissau. Nós estamos juntos. É por isso. Somos todos irmãos aí. Então vamos lá. E como vocês passam esse jogo? Ah, só vai. Com calor, tá bom. Tempo tá bom. Muito sol hoje. Muito sol. Tá fixo então. Ok, estamos juntos então. Vamos lá. O que é que você está lá no nosso ponto? Tá. Você não é rola, caralho. Doze. Macanaque. É o quê? Doze. 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 Cuidado. Coitado. É jeito nenhum. Não dá que aceitar. Aoi, me dá do pelo dali. Faça, faça só. Fecha só. Daí. Ai! Caramba. Saio, saio. Já está vendo, já está vendo. Já está vendo. Fecha, 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 fecha. Vamos! Vamos! Tá bom, tá. Tá com a mão, tá, com a mão Charge Faculty. É o cara que tu vai jogar, você te mata agora, você sabe disso. 11 e 7. É assim mesmo. General que toma, mas não vai tomar um bolo. Paga mais. Paga mais é depois, hein. Pensa, pensa. 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 Pensa um tempo, já não vou mais. Pensa um brinco. É só o marcar! É só o marcar! É só o marcar! É só o marcar! Tem defesa aqui! Vai, vai, vai! Golo! Pode marcar de Carcahã, rapaz! Olha, Danil, Danil... Vai, vai, joga, desiste! Vai, batalhante, vai! Calma, calma, calma! Calma, calma! Vem, vem, olha aqui, Dani! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, calma, calma! Calma, 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 calma! Faça oitão de hoje! Valeu, chato! Estou com o pão, vai ser o número de jovens! Faça oitão de hoje! Faz força, Dani! Nem dá olhar na balinha! Estou lixado contigo para uma canaquinha! Epa! Mas esse é o Toulouse Olha aí, olha aí, aquele é papo estraído A verdade é que se esqueça que é a medalha, até eu me puxar que fica, tá fácil mesmo Não, não passa três horas da medalha Que isso passa que ele não dá, é batata nossa, aquele é rico Como é que eu falei? Falei errado Dani, esqueceu! Três horas de fora Vamos, vamos, vamos! Epa, Dani, vamos! Dani? Ah, vai entrar! Jogo, 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 jogo Vai, foi, foi! Já conhece o time, né? Ah, ele é o traidor? Não, um cojo saiu, mano Não, não saiu, um cojo Ele chamou o traidor? Não, mano, cara, não é que um cruza a outra Olha, a mão, meu pobre Você disse que já não queria ajudar É! Eu fui beber, agora Agora eu me refresquei Caraguei e meti a bateria Pai, não estraí, hein? Cria Zé Bery, isso aí, mano Cria Zé Bery Cria Zé Bery Olha aí, olha aí Bora! Algo, mano Boa! Olha aí, tudo bem? Olha, olha! Olha, olha! Olha, olha, olha! Olha aí, olha! Vão, olha, olha! Tornéu, cordéu! Boa Gol! Grande a jogar! Antônio e Maggio estão aqui, porra, Mangolé. Estamos aqui no Camarão, vamos chamar o grande Camarão de Toulouse, Antônio e Maggio. Ele está aqui para nós, Mangolé. Estamos aqui para a gente falar do povo angolano, dos angolanos de Toulouse, que já começamos a atividade, que o tempo já está bom. Então, estamos à vossa espera, próximo domingo já começamos de verdade. Então, epa, dou uma imagem aqui no Tito, para dar um coxito aqui, mano, Tito. Fala aí, Tito. Realmente estamos aqui presentes. Fazer um exercício, para manter a forma e o modo de continuar, continuar. Não, nada, nada, nada. Parar de beber, parar de beber. Vai, Téca, vai, Téca. Começa o jogo, Téca. Téca, é um canto ali. Vai, vai. Falta, vai ao canto. Guarda de quem? Falta. Começa, Téca. Está com a tosa, né? Nossa, sete. Fecha, fecha, fecha. Mentira, mentira. Fecha. Vai, Téca. Vai, Téca. Essa é a 3 horas, não. Já, já, vocês deram um bom, deram o cerveja, o homem. Ô, Téca, a primeira coisa me distraíra, hein? Não. Deixaste marcar aquele, ó, temos que acertar lá, viu? Já lhe paguei, 10 euros. Deixaste o homem para ele marcar. A mãozinha, me lembrei, ó. Lhe dei 10 euros, por isso é só eu. Resto, o guarda. Dequi a pouco, tu vai me matar na vossa baliza. Ela vai me matar na própria baliza. Tu vai me matar. Ei! Atenção aí Aí de novo, vamos pra frente Você vem, meu irmão Vem pedir a bola Vem, vem, vem Vem, vem Fecha, fecha, fecha É bom É bom É o quê? Não, não, não É forte, é forte É por Pabllo, é tomar aqui Se a gente tá de perder a bola, não é? É direitão de alumínio, pessoal Você tem alumínio, né? Ah, delezinho Você derraram suas partes É, o daí, você é amarelo Ei, olha aí, olha o golo, olha o golo Ei, para o jogo, para o jogo Aqui é o campo do Tirapelas Aqui é o campo do Tirapelas Começa a meter, começa a meter canilheiro, pa Não, ele pisou, ele pisou Ele pisou, você deve ter ozinho, meu Vem, vem, marcar isso a salão, pata, mano Vamos jogar Saiu! Saiu, nossa Valeu, valeu, chato, bom passe, porra Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem, vem жизninho Vai, vem, mutuco, perdeu a trama É gol, tá? Gol Um golo! Bonito! Você já estava começando, Francisco! Nossa! Voltou! Está aqui! Está aqui atrás! Está aqui atrás! Ei! Ei! Tito! 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 Vamos! Vamos! Tito! Tito! Estamos aqui, dizem que o clima aqui é mau, mas estamos aguentando, hein? muito tempo de jogo, está a chegar agora nem conseguem correr uma hora já matou um golo, eu dei duas assistências de golo então não pode me criticar meu amigo pessoal, Makanaki Makanaki, melhor ponta de lança da terra nova não marcou nenhum golo ainda três horas de jogo eu já marquei dois golos e fiz ao melhor um golo e duas assistências um bom atacante não pode marcar totalmente Makanaki, tem duas formas de jogar uma é com os peixes a outra é com as mãos o homem está aqui está aqui a tirar a chuteira o jato está cansado 30 minutos de jogo 30 minutos de jogo vai meter agora a chuteira é o início de été é o início de été é mesmo o início de été vem, vem para o campo, vamos jogar de novo vamos meter o calçal vamos jogar o gol, vamos jogar o gol acabou o jogo vamos jogar o gol, vamos jogar o gol vamos jogar o gol, vamos tem medo esse é o mesmo truque de sempre, capitão você já conhece, olha aí eu conheço o homem bem eu conheço o homem bem aqui, olha, vem, vem vem, vem, vem vem, vem, vem vem, vem, vem tudo na equipa eu esqueci que você agora calma, capítulo é, bateu a chuteira olha aí, olha aí quem marca o gol, quem marca cá é, pô nossa isso puxa estamos atrás, estamos atrás nossa, nossa nossa, a bola é boa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Já estamos cansados, papai Calma, ah, Francisco Calma, atrasse, calma Puxa, puxa, vem, vem que eu calmo Massa Começa, 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 começa Começa Vamos lá, vamos lá Vai, vai, vai Vale, vale Joga, joga Você é a maçã? Você é a maçã? Você tá ficando assim? Você é a maçã? Você era maçã? Calma, capítulo Isso é gol Calma, não para Olha, olha Pronto, Jacso Eu entendo que só está livre aqui Olha a baliza, Jacso Olha a baliza Eu vou para ele Ele vai chutar Ele vai chutar não Ele vai chutar não Acabou o jogo Desarmar a bola É o golo 3 1 Começa Começa Ele vai chutar não Ele vai chutar não Aqui a bola, aqui a bola Miguel, você vai Segunda, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, nove Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai A disciplinar-se, quando marca-se uma hora, aquela hora exata e tem que chegar mais cedo. Não aparecerem duas, três horas depois e o jogo começa tarde, como vê. É um tempo fantástico. Como é o tempo fantástico? Hoje, para a prática de futebol. Mas está indo bem, está indo bem. Vamos ganhando rotina e com o tempo já podemos defrontar outras equipes. Muito obrigado. E senhora, como é que está os jogos? O dia correu muito bem. Apesar que dei uma saída antes de chegar um pouco atrasado no jogo, por um motivo familiar. Mas consegui chegar a tempo. Perdemos o jogo, mas jogamos bem. Infelizmente, perdemos, mas o jogo correu muito bem. Uma coisa que eu quero apontar aqui é que as pessoas, quando marcam os jogos, as pessoas têm que cumprir os horários, ou então respeitar pelo menos as ideias dos outros, cumprirem. Quando estiverem no campo, os nossos colegas têm que ajudar a defender, a atacar e defender. Não é só quando tem bola que joga, quando não tem bola não joga. Espera os outros que fazem a luta lá para trás, para passar a bola para frente. E eu acho isso injusto. Isso não é futebol, isso é brincadeira. E eu acho que a equipa... Para mim está bom, está de parabéns. Obrigado por essa oportunidade, por mim e as minhas palavras. Eu só estava a marcar dois gols. É tudo. Muito obrigado. Muito obrigado por você. Camisola da Angola. Eu só estava a marcar o gol no contrário. Te falei aqui, te falei aqui. Te falei aqui. Te falei de você. Eu não estou disposto, eu não estou disposto hoje. Não estou disposto. Não, tem que falar. Fala, cara. Vou falar já, vou falar já. Vou falar já. Tem que se preparar. Eu vou até ficar quietos aí, tudo. E aí, você precisa falar do Francisco, não é? E aí, Francisco. E aí, é pá. Estamos aqui hoje, pá. É feriado. Então, é pá, organizamos um treino hoje, pá, domingo. Estamos mesmo juntos, então. Demos a publicidade, demos exemplos para os outros, as mensagens para os outros, para virem aqui no campo, pá. E estamos aqui, pá, para preparar mesmo a nossa equipe, para o Angolano, de verdade. É pá. Então, domingo, estamos aqui de novo. Outro. Exatamente. Então, mandamos chamar o Antônio e o Mago. Muito obrigado pela imagem. Dá a publicidade aos nossos irmãos. Manda vir no YouTube os nossos Angolanos de Toulouse. Que estamos a precisar mesmo deles aqui, aqui. para ver. Não falam só... Não. Não, teve um jogo, estamos a precisar mesmo dos jovens. Para dizer, estamos até os jogos, quando estamos pedindo os jogos aqui, é pá. Estamos a precisar de jovens aqui. Então, queremos mesmo o Angolano de verdade para vir aqui, já? Francisco, obriga a passada da sopa. Muito obrigado. Então, um grande abraço. Obrigado. Obrigado, Francisco. É pá, mano, dá publicidade. Vamos dar uma boa imagem de Toulouse. Até o nosso cota aqui do campo, da associação angolana, esse cota. É que nós estamos a contar também para afirmar da pessoa que mora fora. E temos dado conta da pessoa que está fora de Luan, de Angola. Não, 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 peraí. Você é bilingueiro. Você parou de jogar para ir beber. Isso é batote. Isso é batote. Então, é o cota que vai apresentar-nos aqui fora, porque nós somos franceses angolanos. É o cota Antônio. Cota Antônio é mangole. É? É? Puramente angolano. Puramente angolano. Porque nós somos do, hein? Somos mesmo do Tsoço. Kunavata yeto, nós falamos nossa língua. Kunavata, nossa língua, nós não aprendemos assim. Nós nascemos com a nossa língua, dos nossos avós, e nós temos nossas lavas, campos, que nos fomos descer, nos avós, avós, avós. Andinga, andinga, do povo andinga yeto, caiu. Andinga, andinga, que conga, do povo andinga, cona Tsoço, cona andamba. Mas o andinga andamba, andinga, Tsoço, e diz, ui, que conga. Os verdadeiros angolanos. Os verdadeiros angolanos ainda falam línguas nacionais, né? Falam língua nacional. Então não vamos confundir, não vamos pensar que falar o bom português é que são todos angolanos. Tem pessoas que falam que conga, falam lingala, falam fiote, falam umbundo, falam quimbundo. E cada um com a sua maneira e somos todos angolanos. Falou Danilson. Ok. Vamos lá. é oi ai 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 mano só para banda só estou aqui lambula domingo tem que levar aqui lambula eu gosto muito lambula lambula mesmo ai ué ai ué oi ué oi ué oi ué esse é sopa da bada 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 esse é sopa de feijão com chispa tem chispa aqui dentro tem couve temos a cenoura dentro da diga não ainda tem mano não se preocupe eu fiz como no domingo passado eu sou duas panelas o dali o dali o dali 90% de que passe o dali é o fred é o fred che lume é o fred Ok. Ok, vamos lá. Vamos lá. Ah, isso é. É um dente. Gindum, manteca! Fica muito! Vai chorar! Fica muito! É melhor provar primeiro! Sobrou farina! Ninguém vai te dar água então! Ander! Gindum! Não, não tá bom! Na Guiné é pior! Na Guiné é pior! Tá muito! Mais! 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 Paris é liger então! Estreira normal! Mais! Mais! Que cuia! Papa que cuia! 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 sermos unidos, embora a nossa comunidade aqui seja muito pouca, somos um número muito reduzido aqui, então oportunidades como essa é bem-vindo, que é para ver se conseguimos manter a união entre nós, manter a união entre nós, e esse evento como esse tem que continuar sempre, vamos continuar a organizar para que o resto do pessoal vai aparecendo, só assim vamos nos mantendo unidos, esta é a mensagem, acredito que ainda vão aparecer, uns não apareceram para jogar, mas para mandar umas birras daqui a pouco vão aparecer. Estamos aqui, o Angolano não pode viver sem as duas coisas que estão aqui conosco, gosta da música e a boa chupeta, há outras coisas que o momento da vida, neste momento estamos a fazer as duas coisas que o Angolano gosta, já divertimos, desencontramos todo mundo, às vezes é complicado dia de semana nos encontrar, fim de semana, ou feriado, aproveitamos esse tempo, estamos aqui, uma música a lembrar nossa terra, e uma cuca, ou bem dizer, é super bom, mas como tudo que leva a cuca chama-se cuca, ainda estava bebendo a cuca. É verdade, é verdade, é verdade. Outra cerveja agora passa a ser curta, né? Curta, 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 curta. Curta, 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 curta. Curta, 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 curta. Curta, curta, curta. Curta, 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 curta. Curta, 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 curta. Curta, 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 curta. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso?